Eu cheguei aqui porque comecei meu caminho no lugar certo. Eu tinha toda a vontade de aprender, mas imagina se eu não tivesse achado os professores certos. Eu sempre quis construir coisas e agora eu estou aqui, construindo minha carreira. Seu caminho começa na FEI. Vestibular 2014. Inscreva-se. Quem faz FEI sabe a...